Quis construir um templo Eu não admitia que você morasse Numa tenda Armei tantos projetos Fiz tantas coisas que você Não me pediu O que eu não entendia Era que a estrutura não traria Tua presença pra mim Que o que você amava Naquela velha tenda Era eu Eu quero voltar ao lugar Onde tudo era puro e simples Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Quis construir um templo Eu não admitia que você morasse Numa tenda Armei tantos projetos Fiz tantas coisas que você Não me pediu O que eu não entendia Era que a estrutura não traria Tua presença pra mim Que o que você amava Que o que você amava Naquela velha tenda Era eu Eu quero voltar ao lugar Onde tudo era puro e simples Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Eu quero voltar ao lugar Do nosso romance Eu quero voltar ao lugar Eu quero voltar ao lugar Do primeiro amor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira Com tanto carinho, Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou teu filho Tua casa favorita Sou teu amigo Sou teu Eu sou teu filho Tua casa favorita Sou reino e sacerdote Sou teu Eu sou teu Eu sou teu filho Eu sou teu Eu sou teu, você é meu Eu proclamarei o decreto Eu proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, Ele me disse Tu és meu filho e fui eu quem te gerei Meu Deus Então dá-me as nações por herança Então dá-me as nações por herança Dá-me as nações por herança Eu sou teu, você é meu Eu sou teu, eu sou teu Obrigado.